Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui meio rapidinho. A gente todo dia dá uma olhadinha nas perguntas que chegam para a gente. E tem uma pergunta que está ocorrendo com muita frequência em tempos de reforma da Previdência, reforma tributária. Então, a pergunta é partido de centro. A gente já tocou nesse assunto aqui, tem um tempo atrás, mas hoje se fala muito em centrão, o governo está aí negociando, o centrão, o tal centrão, parece que tem um peso muito grande. Então, tem ocorrido com muita frequência perguntas em relação a partido de centro. Eu vou atender especificamente ao Ronaldo. O Ronaldo tem uma certa urgência, ele pediu para a gente falar alguma coisa, esclarecendo um pouquinho mais sobre partido de centro. Veja bem, Ronaldo, existe uma terminologia em política para definir partido de esquerda, partido de direita, partido de centro. Então, basicamente, é o quê? Partido de esquerda, partido que quer mudanças, mudanças mais rápidas, mais efetivas, mais profundas. Partido de direita, partido que não quer mudança. É partido que tem uma tendência conservadora. E o partido de centro, que é isso que você me pergunta, qual é a postura dele? O que seria exatamente, em poucas palavras, o que seria um partido político de centro? O partido político de centro, ele não é um partido que não quer mudanças. Na verdade, ele é o quê? É um partido que tem uma postura reformista. Quando se fala em mudança social ou em mudança política, a gente tem que tipos de posturas? Uma postura mais revolucionária, que quer as mudanças. A gente tem uma postura conservadora, que não quer as mudanças. Tem uma postura reacionária. A conservadora não quer a mudança, mas também não se posiciona claramente contra ela. Não milita, não se posiciona, não luta contra ela. A postura reacionária é aquela que se posiciona efetivamente contra a mudança. Luta contra a mudança e se mobiliza contra a mudança. A outra postura, que é exatamente essa do partido de centro, é aquela postura que é progressista, reformista. São políticos que até são favoráveis à mudança, ou às mudanças. Só que eles querem uma mudança muito gradual, uma mudança lenta, uma mudança que não seja muito traumática. O que acontece? Em geral, esses partidos de centro, eles são muito pressionados por lobbies, por corporações. São partidos que atuam muito no sentido de atender os interesses desses grupos, que realmente querem mudanças graduais, homeopáticas. Então, na verdade, o partido de centro é esse. Ele é, se a gente fosse definir em uma única palavra, ele é um partido reformista. Ele quer mudanças graduais, mudanças muito negociadas. O que ocorre é que no Brasil, geralmente, os partidos chamados de centro, eles são acusados de fisiologismo. São, geralmente, carregam a pecha de serem partidos que gostam muito de negociar cargos políticos, partidos que, enfim, não são favoráveis a mudanças amplas e profundas. Então, isso tudo cria uma situação um pouco complicada para essa postura de partido de centro. Mas, basicamente, sem nenhum sentido pejorativo, o partido de centro é um partido que é reformista. É um partido que quer mudanças graduais, progressivas. Não mudanças muito rápidas. Ok? Mudanças negociadas. Basicamente, como está acontecendo no Brasil, atualmente, nesses tempos de reforma da Previdência. A gente vai voltar ao tema, com certeza. Tá ok? Um abraço para vocês aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto